Fiz toda a minha graduação na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu entrei na faculdade em 56, me formei em 61 e depois eu fiquei na universidade como um instrutor de ensino, primeiro no departamento de fisiologia por um ano e depois no departamento de fisiologia até o golpe. O ambiente era de grande ebulição, no sentido de que foram os começos do grande movimento de reforma universitária em geral na USP e na Faculdade de Medicina em particular. Até os 50, o início de 50, essencialmente o modelo seguido pela Universidade de São Paulo, assim como a Faculdade de Medicina, era um modelo baseado nos modelos europeus. Em que tinha cátras vitalícias, como eu sempre disse, na Faculdade de Medicina, a cátrara não só era vitalícia, mas era hereditária. No sentido de que passava de pai para filho, ou neto, ou sobrinho. A congregação de professores, por exemplo, era totalmente dominada pelos catedráticos. Não havia representação docentes, não havia representação docentes, não havia representação de estudantes. A distribuição de dinheiro para fazer pesquisa, de financiamento para pesquisa, toda passava pela administração superior da faculdade e dos professores catedráticos. Então, é contra essa situação que o movimento de docentes e estudantes da época começaram a se rebelar. Isso, sobre o ponto de vista universitário, naturalmente, influi enorme nisso também o problema social do país como um todo. da disparidade do que todos nós sentimos, dos estudantes na universidade, entre nós e o conjunto da população brasileira. Particularmente na Faculdade de Medicina, porque nós tratávamos doentes. E praticamente todos os nossos doentes vinham de camadas sociais muito mais baixas do que a nossa. Então, nós aprendemos muito dos nossos doentes sobre o ponto de vista social, econômico e dos problemas que eles atravessavam para sobreviver. Eu fui, essencialmente, demitido do Departamento de Histologia em fins de 62. E, quando eu me dirigi ao catedrático para perguntar se ele estava dissatisfeito com o meu trabalho ou com a minha produção, ele falou, não, mas eu quero escolher os meus próprios docentes. Mas, na realidade, o que aconteceu, e depois o que eu soube, é que ele tinha ido para os Estados Unidos e, essencialmente, ficou na casa do professor Michel Rabinovitch. E o professor Rabinovitch foi o meu mentor em ciência. E, de lá, ele, essencialmente, roubou uma carta que estava exposta, minha, para o Michel Rabinovitch, em que tinha ambos críticas a ele e fazia considerações políticas gerais. E, no inquérito, depois policial ou militar, essas coisas todas apareceram. Não era do meu conhecimento no momento. Eu fui pedir um emprego, o professor Alberto Carvalho da Silva, uma personalidade fabulosa. E, assim, eu comecei a trabalhar no Departamento de Fisiologia. Então, eu sabia que os catedráticos estavam começando a se organizar também, cedo, desde 62, para impedir o processo de reformas. E, depois, ainda se soube que alguns deles organizavam, estavam organizando as suas vizinhanças em São Paulo com armas e tudo. Quando veio o golpe, em 31 de março, 1º de abril, nós fizemos uma assembleia dentro da Faculdade de Medicina. A congregação de professores se reuniu e pediu o nome de todo mundo que estava naquela reunião. Decidiram entregar esses nomes para o governador, que era o Adhemar de Barros, para nos demitir por decreto. Ao mesmo tempo, de fora, o Exército constituiu o inquérito policial militar dentro da faculdade. Coronel Pinheiro, Henio Pinheiro, que comandava o Sr. Meira, que era o diretor, deu a sala dele para o coronel fazer o inquérito. E tinha uma lista enorme de delações. Tinha mais de 50. Motivos dos mais tapafúrtios. A denúncia contra mim de alguns professores foi que uma das provas que eu era um comunista fanático era que eu levava a minha filha de um ano e meio em uma cesta vermelha para a creche. E coisas desse tipo. E o coronel Henio Pinheiro, que era um sujeito muito inteligente, ele falou, olha, eu nunca, nunca ouvi tanta indignidade por parte de universitários, como eu ouvi na faculdade de medicina. Foram palavras dele. Mas isso não impediu que ele usou eles depois para o inquérito policial militar. Eu fui preso em junho, em 8 de junho, dentro do meu laboratório. Eu fiquei umas duas ou três semanas, não sei exatamente em Quitaúna, que foi um dos períodos mais difíceis da minha prisão, porque eu estava incomunicável, eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu era interrogado quase 10 horas por dia. E, como toda a ditadura, o que eles queriam eram nomes. Falei, vocês podem perguntar sobre mim, mas não me pergunta nome. Tinha coisas ridículas, não é? Você conhece Boris Weigavtik? Era meu amigo de 20 anos. Eu falei, não. E eu quero deixar bem claro que não foi um ato heróico. Porque naquela época, eu não tinha consciência, nem o exército tinha consciência, de que eles poderiam torturar acadêmicos. Eles já torturavam operários, sargentes de exército. Em todo caso, o castigo foi me mandar para o navio prisão. Fiquei no Raul Soares até, acho que início de novembro, em que, uma coisa muito brasileira, alguém vendeu o navio prisão. Mandaram um grupo para a prisão comum de Santos, que foi a minha salvação. Quer dizer, minha esposa podia me ver na prisão comum, e ela arrumou um advogado, e com diversas manobras do advogado, ele conseguiu o habeas corpus do Supremo Tribunal. imediatamente, o exército, quando soube que eu estava solto, decretou minha prisão preventiva novamente. Mas aí era tarde. Aí nós decidimos não dar mais para cá no país, e nós fomos parar nos Estados Unidos. A ideia não era, essencialmente, ir para os Estados Unidos, nós queríamos ir para o Canadá, porque eu achava que os Estados Unidos nunca iriam me aceitar, porque, obviamente, ele tinha patrocinado e apoiado o golpe militar. Mas tinha uma pessoa que conheci o cônsul americano, e ele me deu um visto para entrar nos Estados Unidos, para depois ir para o Canadá. Eu acabei nunca chegando no Canadá, mas é outra história. Fiz um bom nome científico nos Estados Unidos, e fui recrutado pela Cornell, na cidade de Nova York, para ser professor lá. Eu não podia voltar para o Brasil, porque, além do mais, eu nasci na Alemanha. E a primeira coisa que o Exército fez foi eliminar o meu processo de naturalização. Eu só pude voltar em 1979, com a lei da anistia. Aí eu voltei, eu pedi uma licença-prêmio da Cornell, por um ano. A situação era até engraçada, porque a lei da anistia dizia que eu poderia ser readmitido na USP, na mesma posição que eu deixei. E a Universidade de São Paulo cumpriu a dedo essa lei. Então, o que eles me ofereceram é uma posição de instrutor de ensino por um ano e meio. Um contrato de ano e meio, que era o que restava da minha posição. E no momento de loucura, eu aceito. E realmente nós percebemos que era ambos, do ponto de vista financeiro e, sob o ponto de vista de eu ser desmoralizado na comunidade científica internacional. Essa pessoa é um louco. Vai de professor titular da Cornell para institutor de ensino na USP. E, particularmente, em relação à mulher, naquela época, o Brasil é muito mais discriminatório com os Estados Unidos. Minha esposa estava fazendo uma carreira brilhante nos Estados Unidos e vem aqui e oferece a posição de secretária. Então, nós decidimos que nós não íamos mais voltar. Contribuiu muito para isso também que nossas filhas são americanas. Como eu sempre disse, exílio tem um preço. Depois de um certo período, o exilado, ele não está inteiramente adaptado para o lugar que ele foi, ou ela, mas também não está mais adaptado à realidade do país de onde ele veio. E eu sempre falo, tem dois tipos de exílio. Um exílio externo, como o meu, e o exílio interno. Os docentes se pararam de trabalhar para a coletividade e ficaram mais e mais individualistas, simplesmente cuidando de si mesmos. Isso é uma consequência da ditadura. Também tem a perda da geração intermediária, que forma a geração seguinte. E isso o Brasil está sofrendo praticamente até hoje. A Universidade de São Paulo, com exceções, se comportou muito mal durante a ditadura, com os seus docentes e com os seus estudantes. Como eu digo, a administração superior da Universidade de São Paulo durante a ditadura não é que eles obedeciam à ditadura, eles foram à ditadura. O ministro da Justiça escreveu o AI-5, era o reitor da Universidade de São Paulo. E isso influenciou, na minha opinião, a decadência da Universidade de São Paulo durante aquele período. Agora está melhor, agora já tem uma geração intermediária bem estabelecida, que está formando a geração que se segue. Mas só para dar um exemplo, o Sr. Michel Rabinovitch formou 10 médicos cientistas do meu tempo dentro da Faculdade de Medicina. Todos eles tiveram projeção científica internacional. A eliminação da Universidade de pessoas como Luiz Illebrando, Michel Rabinovitch, Alberto Carvalho da Silva, Isaías Rowe, Mário Scheme, para dar exemplos, exemplos, era a geração de ouro da modernização científica do país. E ela foi perdida. Bom, eu fui a última turma que fez pré-médico. Então, realmente, eu sentava no pré-médico aos 16 anos, ou até um pouco antes. E o que aconteceu comigo é que eu perdi, primeiro, meu pai, um ano antes, depois minha mãe, um ano depois, em outubro, eu estava me preparando para a Politécnica, para fazer o cursinho para estar na Politécnica. Depois que morreu minha mãe, eu decidi que eu ia fazer medicina para descobrir a cura do câncer. Isso foi em outubro, em fevereiro, eu fiz o presteio vestibular no pré, entre em 1944 e formei em 1949. De modo que não há muito sobrevivente da minha turma atualmente. Eu trabalhava muito de noite, eu matava, acho que matei bastante aula, onde que cheirava tempo à noite para trabalhar no laboratório. Eu fui estimulado pelo José Ória para começar e depois pelo Junqueira, em parte, e aí fiz a minha carreira. Acabei de me formar em 1949, em março de 1950, eu fui nomeado pelo Ademar de Barros, que naquele tempo era o interventor para a Faculdade de Medicina de Cadeira de Histologia. E fiquei lá até 1964 quando saí para os Estados Unidos. Eu estava lá na Faculdade de Medicina, lá no Araçã, que era bastante separado da universidade. A atividade política maior naquele tempo mesmo não era a Faculdade de Direito, né? Na Faculdade de Medicina não havia muita política. Além de um pequeno número de estudantes, havia um grupo com o Redembrano e outros que eram bastante de esquerda e faziam bastante política. Eu não pertencia nominalmente e havia também um grupo de trusquistas como Borges e Vargas e outros, né? Mas eram pequenos e realmente não representavam perigo nenhum. mas quando houve a intervenção a gente pensaria que a gente estava se preparando para tomar conta do país que realmente não tinha dar a verdade, né? Então havia muita coisa pessoal também, né? Do Junqueira comigo que interferiu, né? Eu fui denunciado como perigoso já nos Estados Unidos ao FBI pelo Junqueira. e depois eu fiz parte de uma lista de 11 da universidade dos que foram indiciados. Luiz Carlos do Show Junqueira era um moço naquele tempo bastante ambicioso que fez uma carreira muito rara aqui no Brasil. Em um ano só ele fez doutoramento, docência e concurso de cátedra e ganhou a cátedra de histologia. Esse é um perfil que já acho que nunca tinha acontecido na faculdade nem antes nem aconteceu depois. Ele era esperto e organizou um grupo que continha pessoas de alto nível fez um departamento bastante bom e o que aconteceu foi que depois veio a revolução e ele de alguma maneira virou para a direita e teve um incidente meio esquisito que já foi discutido comigo e ele me denunciou primeiro ao FBI e depois certamente a polícia daqui. Primeiro de abril de 64 por alguma razão eu estava na planha. E no começo você não percebia muita coisa porque as demissões começaram uns meses depois com um ato institucional não lembro de que número. Aí eles começaram a prender vários indivíduos e uma porção de gente foi que saindo aos poucos. Muitos foram para a França alguns para os Estados Unidos. Depois que eles prenderam o MAC eu fui a Ribeirão Preto e dei um seminário contando que aquele trabalho tinha sido feito que devia ser apresentado pelo Thomas Mack mas que como ele está na cadeia eu tomei a iniciativa de apresentar e sabendo disso eu sabia que eu tinha que ir embora. Policiais estavam entrando por uma porta e o Mauricinho Rocha e Silva me pegou na mão que soube disso me levou para o carro dele na frente e eu voltei para São Paulo. Aí fiquei uns dias na casa do José Millen era meu primo e fui para os Estados Unidos ninguém me barrou na saída eu tinha um passaporte eu tinha estado nos Estados Unidos anos antes eu passei dois anos em Wisconsin e aliás o pessoal lá de Wisconsin quando soube que teve o golpe até me telefonaram oferecendo um lugar lá para eu ir embora. mas eu acabei eu acabei em Nova Iorque visitei a Rockefeller achei que aquilo me interessava muito e acabei ficando lá. Depois de lá fui para a faculdade de ensino em Nova Iorque como professor associado e fiquei lá mais 15 anos. Foi uma oportunidade extraordinária de eu fazer coisa muito boa no exterior que eu provavelmente não teria feito no Brasil. provavelmente não e fiz um e treinei vários brasileiros nos doloatórios que eu estive na França e nos Estados Unidos que depois voltaram para o Brasil e são melhores cientistas do que eu já fui. Eu tenho a satisfação disso. Agora você pode especular o que teria acontecido. A primeira vez que eu voltei teve anistia e eu não me lembro se foi em 79 ou em 80 mas eu acho que em 80 eu vim para uma reunião da SPPC e eu simplesmente não tinha emprego para voltar e fui ficando. Fiz um trabalhei na New York University e depois fui convidado pelo Instituto Pastor e passei mais de 10 anos lá. E aí voltei para cá em 1997. Eu fui muito bem recebido pelo pessoal mais antigo que evidentemente virou-se a página. mas essa visão histórica do que aconteceu com todo mundo acho que se não foi bem feita precisaria ser feita. eu quis sempre fazer pesquisa e naquela época a única maneira de fazer pesquisa era fazer faculdade de medicina não havia outra maneira. então resolvi fazer medicina mas já nós dois o Vitor e eu ficamos fazendo pesquisa durante a faculdade quando não assistia a aula o Bedel fazia chamada ele já respondia sozinho parasitologia ele sabia que nós estávamos no laboratório. Quando eu tinha 17 anos 18 anos eu tinha que escolher uma carreira naquele tempo tinha três possibilidades ou você era médico ou você era engenheiro ou você era advogado. como eu não queria ser nem advogado nem engenheiro fui estudar medicina não foi nada por amor a medicina porque não sabia nada de medicina porque eu não queria ter as outras carreiras foi um período da minha vida muito agitado porque era o fim da guerra da grande guerra de 1945 então começou a liberdade do Brasil o pessoal na rua gritando abaixo Getúlio então comecei a fazer política e eu então me entrei naquele tempo Luiz Carlos Prestes era o Luiz Carlos Prestes todo mundo tinha esperança era cavaleiro da esperança achava que ele ia resolver todos os problemas do Brasil e eu então fiquei no Partido Comunista entrei no Partido Comunista oficialmente e se dei uma ficha mesmo eu fui preso duas vezes durante o período intermediário enquanto eu não estava nos Estados Unidos ainda e eu resolvi com a Ruth que nós devíamos fazer era ciência aliás nós éramos posso agora dizer nós éramos ingênuos nós dois nós conversávamos enquanto namorávamos verdade como é que a gente vai fazer melhor para o Brasil e para a humanidade você veja que mas que besteira então achava que fazer ciência ou fazer política falei não ciência é o melhor o que fazer política não eu estava no segundo ano da faculdade e a Ruth então resolveu ir para Viena eu tranquei matrícula e fui para um ano para Viena onde eu tinha nascido todo mundo lá achava que eu era louca porque vir de um país que estava em paz um lugar que estava após guerra com força de ocupação de várias regiões com o pessoal todo passando fome então depois de um ano eu voltei para a faculdade eu me formei na USP e depois a gente tinha que decidir da carreira que queria fazer e eu achava que o que eu queria fazer tinha a missão científica de fazer coisa importante não dava fazer no Brasil então eu resolvi arranjar uma bolsa para o exterior e eu pedi então primeiro uma bolsa da Rockefeller Foundation não lembro do nome desse americano que estava aqui ele controlava essas bolsas todas da Rockefeller na faculdade ele falou manda um recado ao Vitor que ele peça uma bolsa ao Stalin assim mesmo mas eu não desisti não como eu tinha já estado antes do Instituto Pastor e deram grandes recomendações boas para Guggenheim eles me ofereceram uma bolsa então o consulado americano ficou em situação infeliz eles não podiam deixar de atender um pedido de uma pessoa que queria entrar pela Guggenheim mas a revolução eu estava nos Estados Unidos quando houve esse golpe militar e aí o Luiz Rey que era outro membro da faculdade de medicina disse pode vir Vitor agora não tem mais nada depois do golpe nós consultamos os nossos amigos que achavam que daria para voltar eu fui para casa e já imediatamente chamaram a gente para depor não tinha nada que dizer porque nós estávamos fora tínhamos estado nos Estados Unidos eles me chamaram para depor no dia seguinte que eu voltei quer dizer tinha alguém na faculdade que era dedo duro estava cheio de dedo duro naquela ocasião gente que você antes tinha grande amizade falava etc quando eu voltei eu passava pelo professor ele virava o rosto todo mundo ninguém me conhecia mais eu então eu fui à faculdade disso quando eu voltei fui à faculdade para ver se tinha algum documento do meu office podia ser comprometedor para mim ou para outros e então logo depois que eu voltei para casa telefonei que um coronel queria me ver quer dizer alguém na faculdade já tinha dedado de novo e eu fui ver esse coronel era um coronel do exército e ele então me interrogou eu falei olha sobre a revolução falei olha eu não tenho nada de subversivo daqui porque eu estava nos Estados Unidos quando ocorreu o golpe militar ele não gostou já começou o polícia mas eu fui besteira mas enfim ele falou eu não tenho nada a dizer a você porque eu não participei de nenhuma coisa subversiva aqui porque eu estava fora ele aceitou estava um clima terrível aqui no país então pedimos para nos dar nossas posições ou outras quaisquer porque a gente não queria ficar num Brasil ocupado pelos milicos eu e a Ruth resolvemos então ir embora e fomos pegamos acho que na semana seguinte pegamos o avião e fomos de volta para os Estados Unidos para o laboratório desse Baruch Benacerraf que depois ganhou o prêmio Nobel de medicina e eu passei muitos anos no laboratório dele foi realmente ótimo lá nós fomos bem-vindos conseguimos desenvolver a nossa carreira de pesquisadores deram todas as oportunidades para a gente tanto assim que eu fui não só professora na faculdade de medicina mas chefe de departamento única mulher naquele naquela ocasião que era chefe de departamento as reuniões toda semana eu era a única para a USP perdeu muitos professores que eram pessoas que tinham publicações no exterior que tinham alunos de graduação pessoas que acho que eram mais ou menos estrelas e uma parte deles era esquerdista e esses foram todos para fora então a universidade sofreu mesmo aliás eu me lembro muito bem que ouvi de que os milicos disseram nós vamos mandar embora o Isaia Jal o Vitor Lidebran etc mas tem logo outros os imbecis não sabem como é difícil formar um cientista leva anos e é uma seleção imensa para poder ter um cientista de valor que possa fazer contribuições originais eu estava vendo outro dia o número de jovens que foram mortos naquela ocasião é uma incrível é difícil até de ler de olhar tem a fotografia de todo mundo quanta gente que foi massacrada foi uma coisa vergonhosa e parece que os perpetradores torturadores ainda estão por aí estão soltos não aconteceu nada para eles que é uma outra vergonha Música